Muito bem, agora nós vamos falar sobre economia, geração de empregos, geração de renda, de arrecadação. Vamos falar sobre a indústria. A indústria que na próxima quinta-feira comemora o seu dia, 25 de maio, o Dia da Indústria, e tem um papel importantíssimo aqui na economia da nossa região, para falar um pouquinho sobre a indústria, as perspectivas, os desafios, como é que tem sido o dia a dia da indústria. Nós já estamos aqui no estúdio com o João Zaine, ele que é gerente regional do Ciesp. Ciesp Rio Claro, Rio Claro é a regional, atende várias cidades, vários municípios, e o Zaine vai trazer um pouquinho de informação, então, a respeito da indústria brasileira. Zaine, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, tudo bem? Bom dia, Carla, bom dia, Bidu, bom dia a todos os nossos ouvintes, agora na FM, né? Agora também na FM. Complementar a família Magalhães, por mais essa conquista, mais esse investimento, que também é geração de emprego, é movimentar a economia, e isso é muito bom para a nossa cidade, para a nossa região. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, recebo esses parabéns em nome da equipe, agradeço. Nós temos aí no dia 25 o Zaine, no dia da indústria. Um setor que, muitas vezes, a gente sabe que é um setor que é muito discreto, né? No seu trabalho, no seu dia a dia, muitas vezes, as pessoas que moram aqui na cidade de Rio Claro até desconhecem a importância, o tamanho da indústria em relação à sua arrecadação, aos empregos que são gerados, a forma como movimenta a nossa economia. É verdade, né? Esse dia, só por curiosidade, foi criado em 1948, dia 25 de maio, foi o dia que morreu um dos fundadores da Fiesp, o Roberto Simonsen, um dos precursores da indústria no século passado, né? Principalmente após a Primeira Guerra. E ele faleceu no dia 25 de maio de 1948, e a partir daí foi adotado como sendo o dia da indústria, em homenagem a esse emblemático empresário. Cara, você narrou muito bem na sua fala o que representa a indústria. A indústria é o maior arrecadador de impostos. Se você vê os impostos, os empregos, perdão, que ela gera, e os empregos que geram, são gerados a partir da atividade dela, por exemplo, uma indústria está lá, tem lá mil funcionários na área industrial, mas tem outras centenas na limpeza, outras centenas na portaria, movimenta o transporte de material, caminhoneiros, transportadoras, a cadeia produtiva que fica em volta, consequentemente o comércio também se fortalece, as pessoas têm mais força, a desigualdade social diminui drasticamente com a industrialização. É a indústria que faz a desigualdade diminuir, e isso é muito importante. Tem um ex-prefeito de Belo Horizonte, uma vez no encontro, ele me falou, não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico, e vice-versa. Com certeza. Então uma coisa não caminha, uma coisa não é inimiga da outra, como muitos no passado defendiam de uma maneira irracional. O desenvolvimento e a indústria é amiga, irmã, parceira e essencial para o desenvolvimento social. As coisas têm que caminhar juntas para que elas possam acontecer, para que a gente tenha um mundo e uma sociedade mais igualitária. Inclusive a gente percebe hoje, não é, Zane? Houve uma evolução em relação à preocupação com a questão ambiental, com a questão social, a gente percebe que as empresas estão mais engajadas também em, logicamente, que seguir com a sua produção. Elas querem produzir, precisam produzir, mas também produzindo de uma forma que seja sustentável, que possa trazer qualidade de vida para o local onde elas estão inseridas. Isso foi mudando bastante também ao longo do tempo, não é? Muito. Hoje a indústria é extremamente, vamos dizer assim, responsável nas questões ambientais, nas questões sociais. Muitas empresas agora, a indústria está sendo pioneira na implantação das políticas de ESG. Nas políticas ambientais também você vê hoje um controle muito grande de associação, empresários, e também as entidades que cuidam desse setor, como a CETESB, muito rigorosos, a vigilância sanitária de Rio Claro tem um rigor muito grande, e as indústrias têm cumprido esse rigor, têm cumprido com rigor essas exigências, me perdoem, porque é assim que funciona, a responsabilidade social, ambiental e de governança, como o próprio ESG fala muito bem. Inclusive a gente traz aqui com frequência, o Fernando Cuiris, da Aspasser, o prefeito de Santa Gertrudes, também o Gino, que comentam sobre, no caso do setor do polo cerâmico, que é muito importante dentro da indústria aqui da nossa região, as iniciativas para tentar resolver questões que ainda restam, relacionadas à qualidade do ar, existe todo um engajamento hoje nesse sentido. É, porque o particulado da nossa região aqui, principalmente ali de Santa Gertrudes, já não está mais nas indústrias. Está no transporte da argila, da onde saem, das jazidas de argila, com os caminhões até as fábricas. As fábricas já resolveram, a indústria já resolveu. Claro que faz parte do processo industrial também, mas está com uma campanha muito bonita, lançada pela Aspasser, acho que foi coordenada pelo publicitário Léo Raposo, e de transportar os caminhões lonados, enfim, é um esforço constante da indústria, do setor industrial, para manter a qualidade de vida, para dar bons salários, para diminuir a desigualdade social, e manter o meio ambiente também em condições favoráveis, é claro. Nós estamos conversando com o João Zane, gerente regional do Ciesp, a respeito do Dia da Indústria. Bidu, tem pergunta? Com certeza, João, bom dia. Bom dia, Bidu. Dia 25, você já mencionou, Dia da Indústria, e uma outra frase que eu captei de você aqui é a geração de empregos. Para Rio Claro, para a região, existe uma perspectiva de bons momentos, de um futuro promissor, a nível de indústria para Rio Claro, principalmente para o pessoal que, infelizmente, hoje vive o desemprego? Tem, sim. A gente tem visto algumas empresas anunciarem investimentos grandes, muito grandes. Por exemplo, a Delta está construindo, em vias de inaugurar, em breve, nos próximos meses, a sua nova fábrica, que fica em frente, fica na estrada Rio Claro-Piracicaba mesmo, indo daqui para Piracicaba, a Delta hoje está instalada do lado direito, em frente, do lado esquerdo, ela já está terminando a construção e pronto para inaugurar uma fábrica. Seria sentido Piracicaba-Rio Claro. Sentido Piracicaba-Rio Claro. Boa, Abidu. Um investimento de mais de meio bilhão de reais, com geração, eu acredito que, se a gente juntar os empregos diretos e indiretos, deve passar de 2 mil empregos, 2 mil postos de trabalho. Além disso, a gente vê a Whirlpool, com um investimento que foi anunciado, o ano retrasado, já em plena atividade, com seus investimentos e modernização. Nós estamos vendo outras cerâmicas, como a Cerâmica Savane, fazendo grande investimento. Outras empresas estão anunciando, a gente não pode falar todos ainda, mas outras empresas devem anunciar nos próximos meses grandes investimentos para Rio Claro. E o mais legal de tudo, é ótimo trazer empresas novas, é ótimo a gente conquistar novas indústrias para Rio Claro. É essencial. Mas, acima de tudo, é fundamental que o poder público dê uma atenção às indústrias que aqui já estão instaladas. E já geram recursos, já geram impostos há muitos anos, já geram riquezas para o nosso município, para a nossa população há muitos anos. E tem que cumprimentar a administração municipal atual, do Gustavo, o nosso secretário de desenvolvimento econômico, o Anderson, porque tem dado uma atenção bastante especial para esse setor, manutenção do Distrito Industrial. Estão prometendo até o final do mandato uma reivindicação antiga do setor industrial, que é a pavimentação da Avenida Potencial, que pode ser uma alternativa de saída para os trabalhadores, para não ficar tudo concentrado na vida do Brasil. Enfim, tem participado das reuniões do Ciesp, tem ido a cada dois meses lá e tem dado uma atenção muito boa ao setor industrial, que é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade e de uma cidade que nem Rio Claro. E a gente ouve muito falar também de um possível segundo distrito industrial, agora na região sul da cidade. Se isso vier a acontecer também, óbvio, que aí alavanca ainda mais o crescimento do Rio Claro. A gente tem que ver que o Rio Claro é uma célula que reflete o que acontece no Brasil também. Se a gente for pegar na década de 1950, o PIB do Brasil, da indústria, representava o PIB da indústria do Brasil, representava 25% do PIB. Então, a produção industrial, a economia gerada, representava 25% do PIB brasileiro. Hoje, a gente está com essa representatividade a 11,3, ou seja, menos da metade do que em 1950. e isso se reflete não só em todos os estados, em todos os municípios, e Rio Claro não seria diferente. A gente tem o nosso distrito industrial dessa época, um pouquinho depois, e a gente precisa de novos investimentos, novas perspectivas, um novo distrito industrial para que a gente consiga trazer novos investimentos e novas empresas. E que venham as empresas agora de alta tecnologia, empresas que geram empregos de melhores salários, que gerem produtos que agreguem mais valor à sua produção e também o que vai gerar mais impostos e mais riquezas para a cidade. Falando no cenário nacional, o Zane sempre comenta quando participa aqui conosco do Jornal da Manhã, fala um pouquinho a respeito dos desafios. A gente sabe que não é fácil empreender no Brasil, ser da indústria, produzir no Brasil não é fácil, existem vários obstáculos, várias dificuldades enfrentadas pelos empresários no dia a dia. Como é que nós estamos nesse ano, Zane? Eu acho que a briga, vou falar o que eu falei na última entrevista nossa, eu acho que a taxa de juros ainda é um entrave para o desenvolvimento, para que você que está nos ouvindo entenda, a gente tem que ser competitivo hoje, não só no Brasil, não só na nossa região, qualquer empresa de qualquer lugar, qualquer cidade, da menor até a maior, dos grandes centros, elas têm que ser competitivas no cenário internacional, elas têm que exportar bem, elas têm que ter condições de comprar bem, muitas vezes, produtos importados, e para a gente sair dessa taxa de 11,3%, voltar a ter 25% do PIB, a indústria precisa se modernizar, a gente precisa estar com uma indústria 4.0, precisamos estar com a transformação digital implantada dentro das indústrias, e para isso precisa de recurso, precisa de investimento, o empresário precisa buscar no mercado um dinheiro que seja compatível e competitivo com o mercado internacional, então as taxas de juros praticadas no Brasil hoje são as maiores do mundo, e inviabilizam essa competitividade internacional, acaba sendo bom para que os investidores internacionais façam investimentos no Brasil, porque aqui a taxa de juros e o rendimento é muito mais alta do que em outros lugares do mundo, no entanto, para o empresário pegar o dinheiro, buscar esse dinheiro, investir e pagar o que ele paga, ele não consegue modernizar a sua indústria, então a reindustrialização passa pela taxa de juros, que tem que cair, e a reindustrialização é o caminho para acabar com a desigualdade social. A gente fala, sempre se falou muito a respeito das particularidades da indústria aqui em Rio Claro, porque não existe um setor que domine toda a produção, nós temos uma indústria bem diversificada, isso se mostrou uma grande vantagem ao longo do tempo, nós tivemos cidades que enfrentaram crises muito sérias pelo fato de ter sua atividade concentrada num único setor. É verdade, Rio Claro é privilegiado por causa disso, a gente tem o setor da construção civil, que a gente pode colocar aí a Tigre, podemos colocar nesse mesmo segmento as empresas do setor cerâmico e outras, argamassas, químicas, que quando a construção civil está indo bem, todas elas vão bem, porque vem de piso, tem que vender tubo, tem que vender cimento, tem que vender argamassa. A gente tem a questão da linha branca e toda uma cadeia produtiva em volta da linha branca, como a Consul, como a Brastemp, que são da Whirlpool, aí você pega a Brascabos, que está aí por causa dessas empresas, aí a gente pega outro setor, o setor de saúde, que é fortíssimo em Rio Claro, tanto na produção de medicamentos como de prótese e órtese. A gente vê de química leve e a gente vê também o setor de metalúrgico muito forte, muitas empresas que atendem o setor automotivo. Então, é difícil realmente quando uma crise atingir todos os setores ao mesmo tempo. E a diversidade econômica, a diversidade industrial da nossa cidade, que eu acho que tem que ser cada vez mais trabalhada, cada vez mais valorada, nos garante que a gente tenha menos riscos de ter uma crise do que outras cidades. Por exemplo, Franca, quando pega o setor de calçadista em Franca, abala a cidade inteira, abala a região inteira. com certeza. Zane, em relação ao apoio a esse empreendedor, a esse empresário, a esse dono da indústria, também existem vários programas, tanto por parte do Ciesp, como no caso do Poder Municipal aqui, da Administração Municipal, outros órgãos também, como o SEBRAE. Há uma preocupação hoje de amparar esse empresário também. O Ciesp é o centro das indústrias. Então, ele reúne os empresários da área industrial, que tem o CNPJ industrial, para discutir e debater as questões da indústria. Quais são as necessidades? Quais são as demandas? E nós nos reunimos uma vez por mês com a diretoria, com o Conselho, muitas vezes com a participação de representantes do poder público, municipal, regional e até estadual, para que a gente possa levar à frente as demandas, principalmente aquelas que são coletivas, que atingem um maior número de empresas, que necessitam de alguma solução rápida, breve. E a gente tem sido atendido não só nesse governo, como nos últimos governos, de forma muito forte, muito boa. Nós temos aí também a questão do trabalhador da indústria. Nós estamos falando bastante do empresariado aqui, mas nós temos a questão do trabalhador da indústria, famílias, que são gerações que trabalham na indústria, e isso tem uma importância muito grande no dia a dia dessas pessoas. Então, são muitas pessoas, muitas famílias envolvidas na indústria. Não existe a indústria sem o trabalhador. Por isso que eu acho até legal que no mesmo mês se comemora o dia do trabalho e o dia da indústria. E a maior geradora de empregos, a que paga melhores salários, a que tem maiores benefícios, como planos de saúde e outros benefícios, transporte, é a indústria que promove tudo isso. E a indústria fica muito focada, o Siesp, a Fiesp, o SESI, o SENAI, são muito focados na qualificação de mão de obras, na educação dos nossos jovens, filhos dos nossos trabalhadores da indústria, oferecendo uma das melhores sistemas educacionais desse país, que é o SESI de São Paulo. O SENAI, aqui o SESI coordenado pelo professor Ricardo, nosso diretor. O SENAI, coordenado pelo nosso professor Marcelo, o nosso diretor também, que desenvolve projetos maravilhosos durante todo o ano. Hoje o SENAI tem mais de mil alunos de qualificação profissional. E todos eles saem já com emprego, porque eles estão trabalhando naquilo, aliás, eles estão estudando, estão sendo qualificados naquilo que eles vão trabalhar. E muitas vezes dividindo meio período na empresa e meio período no SENAI. Com certeza, essa questão da qualificação na mão de obra é importantíssima. Mais alguma informação que você queira destacar para o nosso ouvinte, nosso internauta? Dia 25 nós estaremos comemorando o Dia da Indústria, como foi falado, e teremos um grande evento lá na Fiesp, no Siesp em São Paulo, a equipe aqui de Rio Claro, eu, juntamente com nossos diretores, o Anselmo Quinelado, que é o nosso diretor titular, e os nossos vice-diretores, o Maurício Pedreira e o José Tadeu Leme, também estaremos presentes nesse evento importante. A abertura, para vocês terem uma ideia da grandeza e da representatividade que é a indústria paulista, logo às oito e meia da manhã teremos a presença do presidente da república, do vice-presidente Geraldo Alckmin, de alguns ministros, principalmente aqueles ligados mais ao setor econômico, depois teremos alguns painéis, como a nova política industrial, a reforma tributária para o crescimento econômico, os desafios para enfrentar a desindustrialização e os novos desafios da geopolítica, depois teremos financiamento para o desenvolvimento da indústria, esse vai ser um painel que vai ser coordenado pelo nosso presidente Rafael Servoni, e ao final teremos o fortalecimento das pequenas e médias empresas. Será um dia inteiro de trabalho, de grandes palestrantes, de grandes debatedores, com a presença da mídia nacional nesse evento. E lembrar que, para vocês ficarem atentos, que no dia 25 nós vamos ter um artigo do nosso presidente Rafael Servoni falando da indústria e falando, inclusive, de coisas de Rio Claro. A nossa edição impressa do Jornal Cidade, então, de quinta-feira, esse artigo do Rafael Servoni. Zane, quero agradecer pela sua participação, trazendo sempre informações importantes para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. Tenha um bom dia, um bom trabalho e parabéns a todos envolvidos aí na indústria. Muito obrigado, Carla, Biduba, a todos os ouvintes e obrigado por serem esse parceiro da indústria, do desenvolvimento regional e da atividade industrial em nossa região. Muito obrigado. Bom dia. e aí Legenda Adriana Zanotto